Senhor Deus, Maveus Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um dia, meu Pai. Que o Senhor vem se abençoando no dia de pescaria de hoje, levando de todo o mal. Amém. Fala, meus amigos, bom dia. Sejam bem-vindos para mais esse vídeo. Rapaziada, pescaria hoje aqui no Mangue novamente, estamos na Lua Grande, a maré corre bastante, né? E com isso, a água também suja bastante, né? Levanta bastante partículas. E em decorrência disso, eu tenho que aumentar as minhas chances para eu ter resultado nessa pescaria. E eu trouxe uma coisa muito bacana para testar na pescaria de hoje. O que é, justamente, vou estar testando hoje, isso aqui, pessoal, ó. Isso aqui é uma essência, tá? Dá para a procura. Isso aqui, se eu não me engano, é de camarão. É, de camarão. Espera aí. Chirpe, camarão. Então, a gente vai estar utilizando essa essência na pescaria de hoje. Vamos ver se... Muitos falam bem, né? Falam que realmente funciona, tem mais produtividade, peixes maiores, né? O peixe fica mais tempo com a esca na boca por causa da essência, aí te permite fazer a fisgada. Então, vamos estar utilizando essa essência aqui. E, basicamente, nós vamos estar utilizando camarões, tá? Com jig head. Camarão de 10 centímetros. A big one. Camarões também menor de 8 centímetros. Vamos também estar utilizando micro-sheds, tá, pessoal? Micro-camarões nessa pescaria de hoje. Estou utilizando aí meu material 10 libras, né? Carretilha. E meu conjunto ultralight, tá, pessoal? 7 libras. A gente vai estar passando essência na isca. Vou mostrar pra vocês como é que passa. E vamos ver se realmente funciona, tá? Acabar de tomar um cafezinho. Apreciar um pouquinho a natureza. E iniciar a pescaria. Vamos que vamos. É, rapaziada. O negócio aqui tá preneto. Nossa, é rema, rema, rema. Nem sai do lugar. Lua grande. É isso. Correnteza forte. Tanto tem, gente, quanto na vazade. Tô em volta a ponta da ilha pra ver se eu pego uma situação melhor de pesca. Menos correnteza. Menos correnteza. Apreciado, cheguei aqui numa área, num banco de areia. Eu vou tentar descer do caiaque pra pescar exatamente nesse canal aqui, ó, que se forma. Tá passando uma nuvem aí, mas é só no passageiro de chuva. Tá? Vamos pra ele dar uma refrescada. Então, eu vou bater isca. Pegando esse canal aqui, entrando. Vou ver se dá pé já. Ó. Ainda não deu pé não. Deixa eu entrar mais um pouquinho. Ó. Aqui já dá pé já. Deixa eu ver se eu consigo parar esse caiaque aqui. Ih, rapaz, estourou. Estourou, ó. O salvo a renda. Faz pegar maré grande assim, pessoal, é puxado, hein. Deixa eu reposicionar a câmera aqui. Pra vocês poderem ver melhor. Tentar pescar daqui, né. Deixa eu ver. Esse caiaque não vai parar. Deixa eu posicionar aqui. Aqui eu acho que ficou bacana, né. Deixa eu mostrar a câmera. Pessoal, é isso aí. É a realidade na pesca. Deixa eu posicionar pra vocês a melhor câmera aqui. Aqui é a realidade na pesca. Tá conseguindo me ver aí? Então, né. Vamos lá. Ó. Arremessei. Lá no canal, deixa a maré levar a isca. Não posso deixar levar muito, não enrosca nas galhadas. De acordo com o que a maré vai trazer na isca, eu vou trabalhando. Dessa forma também, pessoal, usando a maré a nosso favor, a gente consegue uma maré maior de trabalho. Aqui já ficou muito raso. Parece que calor, hein. Vamos lá, de novo. Ó, remessa. Dá a linha. Tocou no fundo? Ó, bateu, pessoal. Bateu na caída. Já inicia os trabalhos. Já deu uma batida já, pessoal. É que eu tô um pouco longe. Precisava estar um pouco mais perto, mas... Ainda não secou o suficiente pra me chegar mais perto. De novo. E é uma batida. Marãozinho bigones, 8 centímetros. Vamos lá. Ó. Arremessa. Deixa tocar no fundo. Pegou. 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 Epa, bonzinho, pessoal. Tá vendo aí? Rapaz, pegou. Vamos trazer ele. Rapaz, rapaz. Olha, bonzinho, pessoal. Bonzinho. Aqui eu tenho que meio que rebocar, pessoal. Porque, ó. Correnteza. Ah, garoto. É ruim aqui, mano. Olha lá, galera. Peguinho gordo. Rapaz. Já, garoto. Aí, galera. Primeiro peixe de pescaria. Ele charutou. Charutou. Aí, galera. Charutou o camarãozinho 8 centímetros. Bigones. Luxo, hein? Luxo, luxo, luxo. Vou tirar aqui. Aí, ó. Camarãozinho bigones, 8 centímetros. Esse aqui é o... Pro Series. Tá? Eita aí, pessoal. Que perro bonito. Gordo, hein? Vou soltar ele. Aí. Tudo, pessoal, é saber fazer a leitura. Não adianta. A maléia tá muito difícil. Então, eu tenho que usar ela ao meu favor. Beleza? Vamos continuar a pescaria. Vamos lá, pessoal. Continuar essa pescaria, ó. Pode observar. Dei alguns arremessos. Pegou o peixe, ó. Mas aí, vocês continuam aqui agarrados, ó. Ó. Continua aqui, pessoal. Tá? Ela não sai fácil da isca. Vamos lá, de novo, pessoal. Vamos lá, de novo. Aquela mesma situação. Vou solucionar o carro aqui. Vou arremessar no canal. Peraí que agora... Vou dar uma cabeleira ali. Vamos lá. Ó, arremessa. Deixa tocar no fundo. Tocou no fundo. Ó. Chegou. Hum, pessoal. Na caída era bom, hein. Rapaz, pessoal. E era bom. Caramba. Agora já foi muito no raso. Não adianta. Recolhe. A isca tem que passar dentro do canal, tá? O pessoal já bateu na caída. Na caída. Vamos lá. Ó, arremessou. Deixa tocar no fundo. Tocou no fundo. Inicia os trabalhos. Ó, bateu. Pegou. Outro bom, pessoal. Outro bom. Outro bom. Olha lá. Aqui eu tenho que rebocar o peixe, pessoal. Não entra engalhada. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, garotinho. Ha, ha, ha. Ó, outro bonito, hein. Vem cá, garoto. Vem cá. E aí, garoto. Ó, é maior ainda, hein. Peva maior ainda. Olha o tamanho desse peva, pessoal. Olha o tamanho desse peva. Que top, hein, pessoal. Olha lá. De novo, charutou o camarão. Isso pode ser um indicativo que a essência faz efeito. Tá? Pra ele ter enxarutado o camarão. Top, hein. Olha lá, amiguinho. Rapaziada. Que top a pescaria, hein. Que top, hein. Estão gostando? Já mete o deidão aí no curtir. Tá só começando, pessoal. Vamos lá. Que bacana, hein, pessoal. Bateu já, ó. Bateu. Bateu de novo. Rapaz, pessoal. Que top. Que top. Eu tô querendo aumentar a gramatura, porque eu tô usando 5 gramas. Vou botar uns 7 gramas. Vamos ver. Olha. Pegou. Pegou. Mais um bom. Mais um bom, pessoal. Ah, escapou. Era mais um bom, hein. Era mais um bom. Ah, achei que tirou o camarão. Pessoal, eu vou comentar a gramatura. Eu vou pegar qual. Deixa eu ver aqui. Vou pegar esse aqui, ó. Vou ver se nessa corzinha também vai bater. Ó, ali todo polido. Vou cortar aqui. O pessoal me pergunta aí o nó que eu uso, né? O nó de snap. É um nó similar ao rapaz, pessoal. Fez um nozinho cego, tá vendo? Um nozinho cego, ó. Tá? Pegue a isca. Passa aqui no pitãozinho da isca, ó. Certo? Ó. Aí vocês só vão dar duas voltas aqui, ó. Pro dano de nossa ego, ó. Uma vez. Eita. Escorregou. Mais uma vez. Tá vendo? Lubrifica. E aperta. Esse nó não solta, tá? Fica dessa forma aqui, ó. Ele é o similar ao rapaz. Vamos passar também a essência. Ó. Passou um pouquinho. Já é o suficiente. E espalha. Ó. Dá uma espalhada. Show? Vamos lá. Vamos ver se nessa cozinha também eles vão bater. Agora eu comentei a gramatura. Eu consigo permanecer a isca mais tempo na zona de ataque. Bateu, pessoal. E era bom, hein? Cara, que batida boa, pessoal. Pegou? Pegou, pessoal. Pegou. Ah, garoto. Vem cá. Vem cá. Mas que é pequeno. Bateu um grande. Aí recolhendo a isca, o pequenininho entrou. Calma, rapaz. Calma, rapaz. É. Essa cozinha também deu resultado, hein, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Ó, bateu, pessoal. Eles estão batendo na caída, pessoal. Na caída. De novo. Agora entra, quer ver? Fiz um bom arremesso. Pegou. É bom, é bom, pessoal. É bom. Peixe grande. Ó, lá. Peixão, pessoal. Peixão. Ah, garoto. Peixão, pessoal. Ó, lá. Rapaz, na correnteza tem que rebocar. Na correnteza tem que rebocar, pessoal. Ah, garoto. Aí, ó. Outro pevão bonito. Aí, galera. Outro pevão bonito. Aí, galera. Ai. Charotou também. Que top, hein. Que sensacional. Calma que eu vou te soltar. Aí, galera. Show, hein. He, 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 galera. Olha, olha, olha. Ó, e a essência continua aqui. Vamos lá. Mais um, hein, pessoal. Mas pega mais. Ó, já bateu já. Pegou. Ah, escapou. Bateu e escapou. Então, mesmo com essa água suja, eles estão conseguindo visualizar a isca, pessoal. Me entorotou o camarão. Eu poderia colocar aqui o suporte hook, só que eu não vou colocar porque ele tem muito pau. Então, pode ser que se eu der mole, vai agarrar. Pegou. Epa, pegou. Esse é grandão. Esse é grandão. Pessoal, esse é gigante. Esse aqui é grande. Brigou no fundo. Escapa não. Rapaz, do céu. Esse é grande, pessoal. Vem cá. Vá, garoto. Rapaz. Que pau balão. Que pau balão. Olha a força desse bicho. Eita. Olha o tamanho do peva, pessoal. Olha o tamanho desse peva. Peva grande. Peva, ele fez 40 e pouco. Quase 50. Pode ser que um peva de quase 50. Olha a largura desse peva, pessoal. Olha a largura desse peva. Ah, lá. Ah, garoto. Ah, garoto. Top demais, hein, pessoal. Charutou. Ai. Calma, calma. Sem violência. Ah, garoto. Mais um pevão, hein. Ah, pessoal. Deixa eu tomar uma aguinha aqui porque cansei. E já voltamos. Vamos lá, pessoal. Voltar para a pescaria. A essência continua aqui. Pouca, mas continua no camarão. Vamos lá. Tirar esse sujeirinho aqui. Porque essa sujeirinha pode... ferrar no passador, né? A gente quebrar a vara. A gente está forçando o arremesso. Vamos lá. Não vou nem colocar o ultralight aqui porque senão eu não aguento tirar o peixe, não. Eita. O que é isso? E... Enrosco. E eu não vou conseguir lá, não. Se eu for lá, eu vou me enrolar. Porque... Porque... Está forte a correnteza. Vou ter que estourar. Tentar tirar a enche-lingada para ver, né? Bosta. Perdi meu camarãozinho. Mas está bom. Pescaria é assim mesmo. A gente perde isso também. A amarela acabou trazendo o enrosco para ele. Porque eu fiz vários arremessos ali no garrô, né? Então a amarela trouxe o enrosco. Agora tem que ter cuidado para não perder outra isca. Bom, pessoal. Refiz aqui o nó. Voltei com o meu camarãozinho. Também 8 centímetros. Mais um giga de 5 gramas. Já que já estava com a essência passada, né? Vou aproveitar ele mesmo. Vamos lá. Pegou, pessoal. Outro bonito, hein? Outro bonito. Vem cá. Vem cá, garotinho. Aí, pegou de lado. Pela bonita. Mas eu pensei que era maior porque pegou de lado. Aí. Calma que você vai machucar. Aí. Top, hein, galera? Top demais. Que pescarinha, pessoal. Rapaz, ele pegou em dois pontos aqui. Tirei um lado. Aí. Mais um. Coloquei agora o verdinho. 7 gramas. Esse é o camarão Pro Series. Tá? 8 centímetros da Big Ones. Ó, passou a essência. Espalhe no camarão. Beleza? Tirar aqui o excesso. Vamos lá. Pegar mais uns peixinhos aqui. Depois eu subo no caiaque. Vou para um outro lugar. Espera essa maré encher, né? Tentar um peixe maior. Vamos lá. Ah, não acredito. Outro enrosco. Ah, bosta. Ah, pessoal. Vou trocar de ponto agora. Vou para outro ponto. Aqui tem muito enrosco. E o segundo camarão que eu vou perder, fica ligadinho que tem mais peixe. E vamos em busca de um peixe maior. E aí, meus amigos? Sol rachando de uma hora da tarde e eu aqui tomando café. Pessoal, essa maré é muito grande. Está sendo bem difícil, tá? A pescaria. Muito vento, muita correnteza. Para vocês terem uma noção, isso aqui, ó. A água não vem até aqui em cima. Olha onde a água já está. A água para lá no meio. Olha. Para vocês verem como é que a água está aqui em cima. Avançando o mangue. Isso dificulta, né? A captura do peixe. Porém, começou, como eu falei, de forma espetacular o vídeo. Muitas capturas. Se eu tivesse continuado ali, ia sair muito mais peixe. Mas eu quis ir para outros pontos, né? Tentar um peixe maior. E perdi muito tempo com isso. Nesse período, a maré virou. Começou a encher. O vento entrou. Conclusão sobre a essência, pessoal. Eu acho, sim, que funciona. Pela seguinte situação. O peixe, quando ataca a isca, ele sente esse gosto da essência, né? E volta a atacar. Até mesmo quando ele bate. Ele pega a isca, mas não engole. Então, quando ele sente o gosto, ele acaba de engolir a isca, né? Vocês viram que eu fiz várias capturas com o peixe charutou a isca. Então, funciona, pessoal, tá? Funciona. Eu acredito sempre na seguinte situação. Tudo que a gente puder fazer para melhorar a nossa pescaria é super válido, tá, pessoal? Super válido. Agora, tem mais um pedacinho para me enremar até onde eu deixei o carro. E ir para casa, descansar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço aí que deixe seu curtir, deixe seu comentário. Todo o material está na descrição. Hoje, em especial, a gente usou os camarões da Big Ones. Camarões que são fantásticos, né, pessoal? Dispensa comentários. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!